A coordenação da Rádio Difusora AM de Carmo do Rio Claro, que opera na frequência de ZYL222, 1550 kHz, realizou uma solenidade comemorativa nesse final de semana para celebrar a marca de 60 anos no ar. Um dos idealizadores do projeto de implantação da emissora no município foi o Parco Padre Mário Pio de Faria, que em 1972 assumiu os trabalhos. Alegria e satisfação para Padre Mário em fazer parte dessa história. Eu cheguei aqui ao Carmo em 1966 e a igreja estava em construção. E na primeira reunião do Conselho Paroquial, eu manifestei o desejo de fazer com que a rádio funcionasse. E foi uma série de viagens a Brasília, ao Ministério, para regularizar uma situação que não era aquela oportunidade, mas que o governo tinha medo da imprensa. Então a gente foi diversas vezes lá, foi feita vistoria pelo Ministério das Comunicações. E o presidente Jean Goulart, que foi presidente por pouco tempo, por decreto renovou as licenças de todas as rádios. A rádio difusora é AM, onda média. Então o bairro dos Pinheiros e Itacoarau, são dois extremos do município. A gente pode dizer que tem 60 quilômetros de extensão ali, o que faz com que a voz da gente chegue até lá. Sorteio de brindes, apresentações musicais com artistas da cidade abrilhantaram a tarde desse domingo no espaço de festa Sajão da Paróquia Sagrada Família, no Jardim América. Presença de amigos, ouvintes, parceiros da emissora. Com fraternização marcante, principalmente para os profissionais que há anos dedicaram parte de suas vidas para trazer alegria, música e notícia e entretenimento para a comunidade. Duas personalidades que passaram pela rádio difusora AM que estão aqui hoje também comemorando os 60 anos da emissora, Luiz Monteiro e também Bertola. Começar aqui falando com o Luiz Monteiro. Satisfação passar pela rádio difusora e hoje essa festa especial, Luiz Monteiro. É 60 anos da rádio difusora em Carmo do Rio Claro, né? Uma história aqui em Carmo do Rio Claro, uma vida para Carmo do Rio Claro, a cultura de Carmo do Rio Claro, essa prestação de serviço, de utilidade pública, das mensagens, das músicas. E as pessoas que passaram aqui, que já são falecidas, né? E as outras ainda continuam aí segurando a bandeira da rádio difusora. Quero enaltecer aqui a pessoa do Padre Mário, né? Porque eu trabalhei por 26 anos, né? Que é realmente o esteio da rádio difusora aqui em nossa cidade. E parabenizar aí a toda a equipe que continua firme aqui. E também os nossos ouvintes que são a razão da existência dessa emissora. Bertola, os novos que estão aí aprendendo muito com vocês, a satisfação para você hoje nessa festa especial de 60 anos da rádio difusora. É isso aí, Wilson. Eu entrei na difusora em 1º de março de 74, quando assinei pela primeira vez a minha carteira profissional. E dessa primeira vez até a última, que foi há 3 anos atrás, em 2009, que deu no dia 5 de setembro, quando eu me aposentei por serviços prestados à firma. Durante esse tempo todo, né? A gente vê e está no coração, está na alma da gente, que a difusora é um pedacinho do carmo. Eu que, graças a Deus, pude vivenciar vários momentos felizes, vários momentos tristes. Mas a difusora está aí firme, comemorando seus 60 anos, Wilson. E queremos desejar para a difusora mais 60 anos, com novos funcionários, novas tecnologias, e que o pessoal, de fato, principalmente aqui do Carmo, possa dar toda a atenção em especial, porque a difusora está no coração do Carmelitano, como está do meu, do Luiz Monteiro. A de Difusora AM, uma rádio pioneira na cidade, está completando 60 anos nessa festa especial aqui no Sajão. A gente vai falar com a Adilson, que há 17 anos trabalha nessa aqui. Fala para a gente da sua satisfação nessa festa especial, Adilson. Pois é, Wilson, é um prazer muito grande, como você já disse, nesses 17 anos de rádio, né? Está aí, com alegria, participando hoje dessa festa. É uma... cada dia que passa, você vai aprendendo mais, e tendo mais motivo para gostar mais também do rádio. Isso é uma satisfação muito grande, e é com alegria também, que eu estou aqui, nesses 60 anos, fazendo parte dessa história, como eu sempre digo. Lembrando que a rádio difusora, por alguns anos, esteve sob a direção de Carlos Virgílio Ságio, e hoje é comandada por Padre Ronaldo Rocha, que integra o grupo dos mais novos funcionários da rádio, composto pela locutora Lívia Luizzi e Francisco José Silva Júnior. São 60 anos de funcionamento da rádio difusora, de reativação, né? Uma rádio que está compondo com a cidade, compõe com o seu jeito, compõe com as suas pessoas, portanto com a população, compõe com a cultura, e, por que não dizer, compõe também com a religião, né? Porque a finalidade dessa rádio é exatamente essa, está muito bem focada na questão da evangelização. E é uma felicidade muito grande a gente poder estar comemorando esses 60 anos, junto com toda a população, num ambiente de confraternização, de congraçamento. Eu acho que o primeiro momento que a gente quis criar foi exatamente isso, um espaço para a gente se encontrar, para a gente conversar, lembrar de muita coisa, cantar um pouco, enfim, fazer festa. É uma emoção muito grande, porque acho que é exemplo de todos os cidadãos de Carmo do Rio Claro, eu cresci escutando a difusora. E a oportunidade de trabalhar lá, para mim, foi uma realização pessoal também, você crescer ouvindo, sabendo como era antigamente, vai acompanhando a história, de repente você está ali inserido no meio. Para mim é uma emoção muito grande, fazer parte da equipe e fazer parte da difusora. Ainda mais nessa data não especial, 60 anos, tenho muito orgulho de estar participando nessa festa hoje, e deixando o meu nome também na história da difusora. É com grande emoção, que nós hoje estamos aqui no Espaço de Acolhida e Eventos Sajão, comemorando 60 anos da Rádio Difusora, 60 anos de trabalho, de dedicação, tantos que já passaram por aqui, desde aquele que teve a primeira ideia, de se criar uma rádio aqui na cidade, e hoje me sinto muito alegre, muito feliz, de estar dando continuidade nesse trabalho, como você bem disse, um dos mais novos, lá da Rádio Difusora, e fazendo com muito carinho, fazendo com muita alegria, e hoje aqui também, com muita alegria também, comemorando 60 anos de Rádio Difusora. A Rádio Difusora AM, que nasceu para integrar os carmelitanos, da cidade e da zona rural, hoje pode ser ouvida pelos conterrâneos, em qualquer parte do planeta, através do site www.radiodifusoraam.com.br.